Escutem atentamente, estou de volta e o comentário é ácido. A situação do River é péssima. O time daqui para frente terá que ganhar pontos, principalmente fora de casa. Se não ganhar pontos fora de casa e a continuar de maneira temerária aqui em casa, evidentemente sofrerá punição grave e será rebaixado. Então, senhores, não vamos cantar glórias pela vitória apertada diante do salgueiro. Mudar de técnico é erro de avaliação. Senhores, o magro de aço está certo. Passei mais de dois meses fora da TV, fora do rádio, fora do jornal. Mas hoje terei que admitir mais uma vez, o River está longe de fugir da decepção. E aí, e oi.